Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube, hoje eu vou mostrar aqui uma curiosidade, né? Que é, no caso, quem já viu o bicho da goiaba, né? Você vê que esse fruto aqui, essa goiaba, né? A goiaba em forma de pira, né? Tem essa, ela não é redondinha, ela tem esse formato feito um caju, né? Vamos abrir essa, você vê esses pontos aqui, que são pontos que a mosca da fruta, introduziu o ovipositor e o fruto, ainda em processo de amadurecimento, houve uma cicatrização dessas, desses pequenos furos, né? Então vamos abrir aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu abrir aqui, vou abrir dessa forma, pra mostrar o... Se aparece algum... Algum bichinho de goiaba. Vamos ver. Então é a forma imatura, né? Da larva de uma espécie de mosca. Vamos ver aqui. Por enquanto eu não tô encontrando nada, não. Será que essa goiaba aqui, ela tinha uns pontos de... perfuração, cicatrização, pode não ter bicho. Deixa eu ver aqui. Vou tentar abrir aqui. E... Tá parecendo que essa goiaba aqui não estava... com a mosca da fruta. Estava limpinha por dentro. Mas essa aqui tinha... eu vou gravar aqui. Amém. 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 Vê que é essa daqui. O ponto de entrada do. Do. Da larva né. mas essa daqui aparentemente parecia que tinha mas não tem não tem uma um dizer popular que o pior de encontrar um bicho de goiaba é encontrar metade de um bicho de goiaba depois da mordida na goiaba o bicho de goiaba tá aqui atrás dessa sementinha aqui ele tem fotofobia você vê que ele se esconde da luz da lanterna mas ele tá ali aquela parte que tá se mexendo ali na goiaba tá escondendo da luz da da câmera ele tá ali vamos ver se ele sai pra vocês verem a ele aí ó tá vendo aquela pontinha preta é a cabeça dele da larva né forma imatura de uma espécie de mosca né das frutas olha 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 que ela ela se esconde tá vendo ela não tá aparecendo muito a gente só tá vendo tipo uma movimentação no fruto tipo uma movimentação no fruto quando o fruto ainda verde né e aonde tal no caso a larvinha né e ela se escondeu tô botando a luz de um lado ela vai sair do outro ó ó ela vai ela vai fugir da da luz ó ó ó ó ó ó ó ó a larvinha aí tá vendo essa é a mosca da fruta é a larva da mosca da fruta tá vendo custou mas apareceu é uma é uma é uma é uma no caso a mosca da fruta na ela só tem mesmo a questão do prejuízo econômico mesmo que você fica com um fruto feio né cheio de cicatrizes né na na superfície do do fruto porque ela ela e ela também gera um apodrecimento de algumas espécies né de frutas como mangas então tem esse essa questão econômica né ó a larvinha tá bem ali ó quem nunca viu a mosca da a larva da mosca da fruta deixe seus comentários aqui embaixo e quem já comeu algum fruto e só encontrou metade do bicho da larva também deixe seus comentários aqui no vídeo e até um próximo vídeo valeu gente um abraço e aí ó o o